Bom dia, direto de Miami, hoje eu vim no Museu de Ciência, já tinha tentado outra vez, tava muito cheio no sábado, então se você estiver aqui no meio de semana, eu aconselho vir no meio de semana, que é bem mais tranquilo. E aí vou mostrar um pouco desse museu pra vocês. Logo na parte de fora, já tem umas coisas que as crianças vão adorar fazer. Esses dois discos azuis, eles servem como um amplificador, então você pode falar de um lado e que a pessoa escuta do outro. Super legal, né? Seguindo aqui do lado de fora, mostrar ali atrás tem o Teres Art Museum, pra quem gosta de Museu de Arte, pode ser uma boa dobradinha pra fazer junto nos dois museus, porque você para no mesmo lugar e dá pra ir até tranquilo. O Frosche Science tem várias experiências interativas que é pra todo mundo aproveitar e virar criança, né? É tudo muito interessante. Aqui ele tava mostrando pra gente algumas das experiências que a gente pode até fazer em casa. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti